O que é a frase do ano? A partir dessa frase, quero falar de um menino cadeirante que conheci numa escola do interior de Triunfo, na localidade de Passo Fundo. O seu nome é Lucas Bauri, ele tem 13 anos e é uma pessoa muito carismática, um menino muito carismático. Numa visita que eu fiz à escola, fiquei sabendo que ele escreve poemas e que a escola onde ele estuda sempre apoiou o seu lado artístico. Mesmo sem conseguir escrever, ele nunca desistiu da poesia. Ele diz e a sua monitora, ela escreve para ele porque ele não tem condições de escrever. Seu maior sonho era publicar um livro com todos os seus poemas e alguns poemas dos seus colegas de escola. Pois o sonho do menino Lucas Martins Bauer se realizou. A escola Manoel Gonçalves Meireles, juntamente com outras pessoas, acreditou no sonho desse menino doce, de alma leve, sonhador, que viu na poesia uma parceira que lhe permite revelar o que vai no seu eu mais profundo. No último dia 25 de setembro, retornei à escola só para poder ver seus olhinhos brilharem de tanta alegria receber sua obra. É imensurável o sentimento de satisfação e alegria que sentimos junto com ele no momento que recebeu o livro editado. Foi um momento que merece ficar guardado no baú da memória. E o lançamento oficial será dia 5 de outubro, às 10h30, na Feira do Livro de Triunfo, com sessão de autógrafos. Estão todos convidados para conhecer o autor e sua obra, que tem o título Poesias de um Menino Sonhador. É isso por hoje, então obrigada e esperamos todos na feira para conhecer a obra do Lucas.